Uau! Aí pessoal! Não sei se dá para vocês verem, vou tentar. Em cima! Olha lá! Está pego pessoal! Snipe! Vamos ver se consigo entrar aqui. O que eu falei com vocês aí? Olha que tiro certeiro pessoal! Longe! Dá uns 20 metros! Top hein! Olha! Quase não passa na câmera! Que cheiro certeiro hein! Que bonito hein! Olha! Olha que top! Longe! 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 Longe!